Se te meteres na minha vida Amor vai ter que ser pra valer Pois eu já me cansei de sofrer Eu quero alguém que saia as minhas feridas Que seja linda pra chuchu Que me chame de chuchu também Ai, me disseste que era amor, que era paixão Que irias ficar comigo E até casar, e até casar Ai, me disseste que era amor, que era paixão Que irias ficar comigo E até casar, e até casar As tuas irmãs tem que saber Pra eu poder aparecer Evita problemas Não complica o sistema Mas tuas irmãs tem que saber Pra eu poder aparecer Evita problemas Não complica o sistema Então pedi pra mamã Pra eu poder te namorar E poder te procurar Seu papá te galhar Então pedi pra mamã Então pedi pra mamã Pra eu poder te namorar E poder te procurar Seu papá te galhar Oh, 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 oh Obrigado.